Fala família Vascaína, tudo bem? Sou o Muzinho da Corrinha, estamos iniciando mais um vídeo aqui no nosso canal, podcast com o irmão Tino, hoje para falar sobre a nova contratação do Vasco da Gama, desde que chega pelo empéstimo do Internacional. Quer saber um pouco mais sobre o jogador, posição que ele joga, números e times que ele jogou no Brasil? Após a vinheta, nós estaremos aqui para conferir o jogo. Vamos jogar? Vamos jogar! Antes de tudo isso, eu quero te fazer uma pergunta. Você aí do outro lado já é inscrito no nosso canal? Ainda não é? Então vem aqui embaixo, se inscreva, deixa seu like, compartilha esse vídeo para que a família podcast com o irmão Tino cresça cada vez mais. Estamos juntos? Vamos falar um pouquinho aqui sobre o bem que eu vou trazer para vocês, os números dele. Vou colocar na tela aí o site do TransferMarx para a gente poder entender um pouco mais sobre esse jogador, né? David, 28 anos de idade, foi duas vezes campeão da Copa do Brasil, tem um médio de 79 e é ponta esquerda. Lembra que eu falei? Se a gente ia saber a posição dele primária, não? Então, a posição primária dele é ponta esquerda. Isso quer dizer que ele vai jogar pela ponta esquerda, principalmente no Vasco. O interessante é que hoje a gente tem carência de ponta esquerda. O Eric Mark é um bom jogador, mas ainda está ali em formação. O Figueiredo, muito questionado, menino de propósito, está indo para o Curitiba. E o Serginho também joga pelo lado ali. Então, assim, a gente querendo ou não, vai ter mais um ponto esquerda para poder agregar ainda essa temporada de 2024. Mas o interessante no TransferMarx é que ele vai trazer também as posições secundárias do jogador. E a posição secundária dele é de ponta direita e de centroavante. Fazer um adendo aqui, fora Vasco. Eu me lembro que quando ele jogou no São Paulo, o Rogério Senna colocou ele dentro de ponta esquerda, ponta direita e de centroavante. O mesmo o senhor, muito. Mas é bom também olhar que o contexto em geral do São Paulo também estava o senhor. A gente vai lembrar que quando o São Paulo estava na mão do Rogério Senna, estava partindo no campeonato, o Reino Luís, que até de cair ali para essa ilusão, entrar na zona do rebaixamento, após a chegada do Dorival Júnior, aí sim o time, organiza, se ajeita e até bate campeão da Copa do Brasil. Então, eu estou trazendo esse adendo para entender o torcedor que, ah, o time não foi bem porque o David é ruim. Ah, porque o David não é o extra sério. Mas também não foi culpa dele o São Paulo não ter desenvolvido o melhor futebol, porque o contexto inteiro já estava muito ruim. Vamos juntos? Vou trazer para vocês aqui os times que ele já jogou aqui no Brasil, né? Sendo que ele não saiu, mas assim, os times que ele já performou aqui. São Paulo, Internacional, Fortaleza, Cruzeiro e o Vitória. Lembrando que ele é base lá do Vitória. Agora eu vou trazer para a gente aqui alguns números dele na carreira. Lembrando que eu vou trazer aqui Série A, Copa do Brasil e Sul-Americana, que são os mais importantes e libertadores também. Vamos juntos? Bora lá. Série A, ele teve 214 jogos, 23 gols, 20 assistências e 12.454 minutos ele campou. Isso indica que ele, na maioria das vezes, foi titular das equipes que ele atuou. E aí eu vou trazer um adendo sobre as projeções um pouquinho mais à frente quando os números acabarem. Bora lá. Na Copa do Brasil, ele jogou 31 jogos, 7 gols, 1 assistência e 1.521 minutos. Na Copa Sul-Americana, ele teve 13 jogos, 1 gol e 604 minutos aí em campo. E aqui na Libertadores, ele jogou 5 jogos, não fez nenhum gol e ficou 95 minutos em campo. O que eu falei para vocês que eu ia trazer de adendo? É o seguinte, se ele vier para ser um centro-avante no Vasco, ele terá dificuldade. Porque o Verrete, para mim, é o titular e eu creio que o Patrocínio da Vasco também. Se ele vir para jogar nas termas esquerdas, que é onde ele atua mais, a gente vai trazer daqui a pouco o mapa de carro dele. Cara, ele vai ter grande chance de ser o titular. Eu volto a dizer, a gente lembra que o Eric Marcos é muito novo e também o Figueiredo está indo embora e a gente tem o Serginho. Então, se ele for jogar pela ponte esquerda, ele tem grande chance aí de ser o titular desse time. Vou trazer aqui para a gente também o Sofá Scores, que aí também vai mostrar o mapa de carro, as notas que ele teve dentro da temporada. Então, está aqui. Contra o Bragantino, no dia 8 de novembro, ele teve um 6.6. No dia 12 de novembro, ele teve um 6.8 contra o Santos e no dia 22 de novembro, ele teve um 6.1. A nota dele baixou aqui, das demais. Depois, a nota dele subiu, ele teve um 7.0 no dia 26 de novembro contra o Cuiabá e logo após, contra o Bahia, ele teve um 6.4. Aqui embaixo, a gente vai ver o mapa de carro desse atleta. Ele atua bastante aqui pelo lado esquerdo do campo, na sua extrema. E foi o que eu falei. Com o Rogério Ceni, jogou bastante ali. Oscilou, normal, porque todo o time do São Paulo oscilou. No Internacional também jogou por ali, no Força, também jogou por aqui do lado esquerdo. E assim, ele joga esse jogador da seguinte forma. Ele não vai destacar se é o cara que seria para ser o titular, o Bra? Não. Mas da opção de mercado que o Vasco trouxe agora e que já se tem dentro do elemento, tirando o Eric Marcos, que eu acho que é um cara com potencial absurdo, que quando ele engrenar, ninguém vai segurar esse moleque, eu acho que ele deveria, sim, ser o titular. Porque o Serginho, mesmo com o gol, eu agradeço. Lá no final do ano passado, no dia 6 de dezembro, contra o Bragantino, ele não seria o titular. Para mim, o Baby ganharia essa titularidade. Agora, se o Eric Marcos chegar na pré-temporada, começar a jogar bem, desenvolver muito, e, cara, jogar bastante, aí se o Eric Marcos não deveria ficar com essa titularidade, e aí eles ficarem brigando ali para quem iria tomar a vaga, cada um naquela briga sadia, importante, para o elemento. É isso que eu falo, acho que a gente tem que trazer jogadores, e não é só o caso deles, mas jogadores para todas as posições, que cheguem para incomodar quem está na titularidade, que é importante, é aquela famosa sombra. A gente precisa de uma sombra para o The Red, a gente precisa de uma sombra para o Caio, a gente precisa de um caminho da 5, porque ainda não chegou, para que a gente possa ter um time muito mais qualificado. E aqui eu vou trazer os números dessa atual temporada, tá? Ele teve 22 jogos, não, a temporada de 23 anos, não esquece. Ele teve 22 jogos, e 6 foi como titular, e teve 54 minutos, em média, em campo, e fez 2 gols. Então, tá aí, rapaziada, esses são os números, né, os números do David na temporada passada, e o número no total da sua carreira. Quero saber o que vocês acharam do jogador, do número, tipo, vocês, ah, se ele vai jogar de extrema esquerda, se ele vai jogar de centroavante, se ele vai jogar, de certa forma, de extrema direito. Cara, ele tem várias situações ali para se jogar, o Ramon Dias agora que vai optar, né, pelo lado melhor que vai utilizar este jogador. Deixa aqui nos comentários, para a gente entender um pouco melhor o que você, torcedor do Vasco, acha. Temos juntos. E trazer só uma denda aqui de informação, o Praxedes aí, renova com o Vasco, né, o Vasco agora pega por mais um ano de préstimo, e, quem sabe, o Praxedes também possa evoluir um pouco mais, né, com o Ramon Dias, porque o Praxedes do ano passado, que dificuldade, ajudei alguns jogos ali, mas perdeu cada gol que deixava maluco em São Genoário, quando ouvi jogos na televisão também. Vamos juntos, rapaziada, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, deixa aqui nos comentários o que vocês acharam sobre as informações, tanto de Praxedes com a sua renovação, como também do Bebys aí e seus grupos. Valeu? Fiquem com Deus, até a próxima. Fui!